As buscas por vítimas do deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, entraram hoje no terceiro dia. A Juliana Lucília tem as informações. Boa tarde, João. Oi, Cid. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Tarabá Notícia junto com a gente, Cid. Pois é, o terceiro dia de buscas ali, então, na região da BR-376 em Guaratuba. Neste momento, como os trabalhos já estão avançando, justamente também por conta mais da estabilidade na condição do tempo. Ontem, a Defesa Civil, enfim, todo esse comitê de crise criado por conta dessa tragédia na BR-376, chegou a falar em 50 pessoas desaparecidas. Então, com esse avanço desse trabalho, o número agora foi reduzido para cerca de 30 pessoas desaparecidas. Ainda é um número muito grande diante dessa tragédia. A gente gravou, então, uma reportagem atualizando as últimas informações das buscas ali na região. Vamos acompanhar. São mais de 50 horas seguidas de operação. Na madrugada, houve limpeza da pista sentido norte, retirando do local aproximadamente 7 mil metros cúbicos de massa aterrosa. O maquinário pesado de guincho e caminhões ainda está no local, auxiliando a garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas. Hoje de manhã, o Corpo de Bombeiros iniciou as operações na região mais sensível da ocorrência, que é a parte em que a massa de terra deslocou os veículos. A área conta com uma extensão de aproximadamente 4.500 metros quadrados. E o volume de terra a ser removido tem cerca de 5 mil metros cúbicos. A BR-277, que também foi atingida pelo deslizamento, foi liberada parcialmente na quarta-feira. A pista passou por limpeza e melhorias, ficando liberada tanto no sentido Curitiba-Paranaguá quanto no sentido Paranaguá-Curitiba. A polícia científica segue auxiliando os trabalhos de levantamento de possíveis desaparecidos. Agora que grande parte da massa de terra foi removida, a estimativa de vítimas foi reduzida para cerca de 30 pessoas. Desde segunda-feira, quando aconteceu o desastre, dois corpos foram encontrados e seis pessoas foram resgatadas com vida. Pelo menos dez carros de passeio e seis carretas foram arrastados pela lama do deslizamento. Cid, como a gente viu, são duas vítimas fatais e seis pessoas que foram, felizmente, resgatadas com vida até agora.